Pois faltou o baterista aí, chama meu parceiro Xandinho, boca de médio grave Beleza, mano, só passando um som aqui, ó, mano, daquele jeito Se joga, se joga, quebra É o show Melody Comedy do Brasil, número 1, rasga, chuveba Vai, que vai, vai Boca de médio grave Sentando gostosinha Bota a bicha assim em cima da mesa, toma aqui, pô Vai sentando gostosinha Bota a bicha assim em cima da mesa, aqui, pô, respeita Senta Senta, não gostosinha Xandinha Fica maluquinha Respeita as caras Não gostosinha, mãe Fica danadinha Sua bebida na bundinha Vai, inflexiona, apropria Senta Ah, Maria, bicha Sede é um falcão, rei da canção Lá em São Paulo Eu era o tesouro Conheci uma novinha Fazer de sociais Depois de Oh, Toquinha Nove milhões de acessos Vem Coloca o gás Ah, tudo bem Coloca o que tu vê Tem dois lugares É vermelhinha É sim É uma Ferrari Não, é uma moto Não, é uma moto E a interesseira Sim Ela voltou na moto Puxa, rapaz, acreditamos Deixa a porra da pilha do negócio acabar com a mão Não, é uma moto Caralho Caralho Roda a chinetada na cara Não vou pagar o cachorro Eu disse Conheci uma novinha Nas redes sociais Depois de uma semana Já que já tá com meus pais Se arruma que eu sou bom Não posso colocar o gás Ah, tudo bem Tem dois lugares É vermelhinha Esse é o swing Duas buchas de chicleto Eu botei na boca Um ocrão escuro Parnovinha fica louco Olha o sorriso E rebaixado Parnovinha dói daqui No meu gozo enquadrado Vem viver essa emoção Parnovinha dói daqui 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 Duas buchas de chicleta, eu botei na boca Um ocrão escuro, Pardalvinha fica louca Pedrão, fome, teto, sona e rebaixada Pardalvinha dói daqui, eu tô se enquadrado RIPI NO POPO ZÃO, RIPI NO POPO ZÃO O MEU GOL QUADRADO VEM VIVIR RIPI NO POPO ZÃO O MEU GOL QUADRADO VEM VIVIR RIPI NO POPO ZÃO O MEU GOL QUADRADO VEM VIVIR Repertório novo, é que a Zé, é o amigo novo, né? Você ainda tá pra 2019, vai 2020, né? Repertório mais ou menos novo, as que choveva É, 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 é pra torar os paredão RIPI NO POPO ZÃO, RIPI NO POPO ZÃO RIPI NO POPO ZÃO, RIPI NO POPO ZÃO, RIPI NO POPO ZÃO 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 Esse é o swing de O Focão, o rei da Cacivinha Vou chamar as atrevidas que gostam de balançar a rabita Agora aqui o dele guerreiro Eu disse vou chamar as atrevidas que gostam de balançar a rabita simpá A rabita simpá, copo de uísque na mão, bebendo e fica louca Com o dedo na, querendo tirar a roupa, eu vou chamar Pra rebolar, em cima do paredão eu vou chamar Vai, 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 eu vou chamar Quebra gostosa! Bundão no chão, em cima do paredão 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 Avisa quem não está no ar, compartilha o link aí rapaziada Galera que foi embora, deu uma espiada e foi embora Parece a porra, não vai começar, não vai dar até no ar aqui Os trancos em barranco, lá vou eu Poxa, mas a vida que gosta de balançar A vida sem bar Miquel, joga a voz aqui, não Bebendo e... Ô, porra, tava estourando aqui já, caralho Abaixa aqui, olha Eu vou chamar Pra rebolar Em cima do paredão Eu vou jogar Vai Suíga, suíga, quebra E bundão no chão Em cima do paredão Bundão no chão Em cima do paredão Bundão no chão Em cima do paredão E bundão no chão No chão Eu, eu, eu Eu, eu Suíga, 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 beba Ai, suzei a roda Esse é o suíga É pra coragem, maledão Deixa eu baixar, suíga, beba Porra é saca do caralho 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 Eu disse Oh, é saca do caralho Porra é saca do caralho E oh, é saca do caralho Bora, juveba Bora, juveba Ei, mas é que aí O pau quebrou O couro comeu Cheguei mesmo em casa Minha mulher enlouqueceu E o pau quebrou O couro comeu Cheguei mesmo em casa Minha mulher enlouqueceu E eu Oh, é saca do caralho É pra mais Oh, é saca do caralho É pra mais Oh, é saca É pra mais Tá saindo a mais? Tá saindo a mais? Podinha agora não tem a ver O que tá fazendo agora? Eu pro caralho Eu pro caralho Porra é saca do caralho Eu pro caralho Puxa o salo, juveba Rá, suja o juveba Com um chazinho de bordo Bora, juveba Tem paredão de som, hein? Quem gosta de paredão de som? Pois é, rapaz Eu botei um paredão de som Na minha rural, véia Aí eu guardo a verde lá pra me montar Botei a muriçoca no último volume Botei a muriçoca A muriçoca Soca E eu lá em cima do paredão Comendo água, né? Aí o guarda falou assim, ó Desça daí Fim de rapariga E desliga esse som Eu falei, não desce não Não desce não O som é meu Caste, tem um dinheiro da pôr Pra botar o som no meu paredão Desça daí, senão Eu vou lhe montar Desça daí, senão Vou lhe dar um tiro Eu falei, que resolve Pé, bem esse Você me dá um tiro Eu tenho que descer daqui A bala não vem aqui não, é? Aí eu cantei assim, ó Vou montar Esse velho da puta Só pra moralizar Puta Esse velho da puta Esse velho da puta Só pra moralizar Fica sorrida, ó E só porque eu andava Embriagado Se sentisse carteira Sem presença sinaleira O guarda me parou E começou com uma nojeira Foi aquela confusão Foi uma bagaceira Oh, puta Puta Esse velho da puta Salva a moralizar E luta Esse velho da puta Esse velho da puta Oh, oh, oh Puta Esse velho da puta Quem tem fé em Deus aí Tira o pé do chão Só porque eu andava Embriagado Quem se sentisse carteira Sem presença sinaleira O guarda me parou E começou com uma nojeira Foi aquela confusão Foi uma bagaceira Foi uma bagaceira Oi, oi 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 Esse velho da puta, esse velho da puta O pessoal juro, velho Pode tirar tudo do fone aqui, tira tudo Deixa sua voz Lá em São Paulo era tenu, rapaz É Agora eu tô tirando onda aqui em Alagoas É de um foco ao rei da Caciminha Ei, você de rola é com as colegas, só com as colegas Só de balada, a noite foi ficando quieto Ficando, ficando, ficando Ei, você de rola é com as colegas, só com as colegas Tu é desse tamanho aí, tu tá em cima de alguma coisa É não, é Eu não sei o que que Juro Beba fez Pra botar uma menina pra falar um negócio ali no teclado Mas eu prefiro essa multidão toda falando aí E a falinha é assim, ó Eu tô num lugar errado Eu tô num lugar errado Brino Downloads O estourado de Pernambuco O estourado de Pernambuco É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Isso é por doce, isso aqui é sorrelê É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Isso é por doce Eu vou ser de rola é com as colegas, só com as colegas Sai de balada A noite foi ficando quente, ficando, ficando, ficando Você de rola é com as colegas, só com as colegas Sai de balada A noite foi ficando quente, ficando, ficando, ficando Pode parar, pode parar, pode Fala o que tu tem de falar, que o povo quer endoidar Quem quer endoidar comigo, levanta a mão Fala, fala, menino Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Tira o pé do chão! É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Isso é por doce, isso aqui é sorrelê É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mágico Isso é por doce, isso aqui é sorrelê Quem tem fé é Deus aí, tira o pé do chão Tira o pé do chão! Vai pegar gê no babão Vai pegar gê no babão Vai pegar gê no babão Respeita a autoridade, aqui quem manda? Parou, Johnny Falcão chegou Vamos ajeitar Gastou pés da cerveja e o uísque Aqui, 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 aqui Parou, Johnny, lembro, claro que eu lembro de você Pedro Gastou pés da cerveja e o uísque à vontade Vamos fazer uma meta com a nossa má Vai pegar gê no babão Aus 실제로 o babão Agindo o babão Vai pegar gê no babão Respeita a autoridade, a quem manda é de deu palcão Vai pegar gê no babão Vai pegar gênio no babão, respeita a autoridade Aqui quem manda é de um fogão Vai pegar gênio no babão, vai pegar gênio no babão Respeita a autoridade Puxa o salão do jogueiro, vai Padrão, eventos, rasta de contribuições Vai pegar gênio, Fernando Guzmão, Lúcio, seu irmão Aqui quem manda é de um fogão Vai pegar gênio no babão, vai pegar gênio no babão Respeita a autoridade Aqui quem manda é de um fogão Padrão, Johnny Falcão chegou Vamos ajeitar uma mesa lá na frente O senhor, carçom, traz a cerveja Vamos fazer uma média com a nossa majestade Padrão, Johnny Falcão chegou Vamos ajeitar uma mesa lá na frente O senhor, carçom, traz a cerveja e o uísque A vontade Tira o pé do chão Pega gênio no babão E babão Respeita a autoridade Aqui quem manda é de um fogão Vai pegar gênio no babão Vai pegar gênio no babão Respeita a autoridade Aqui quem manda é de um fogão Gênio no babão Vai pegar gênio no babão Puxa o sol, Johnny Beba Pega essa moda aqui, ó Puxa o sol, Johnny Beba Tira o pé do chão Meu pai é foda Parou Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coronas Tira o pé do chão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coronas Pega as coisas pra mim Meu pai é foda Eu sou fodinha Puxa o sol, Johnny Beba Puxa o sol, Johnny Beba Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coronas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou bota a guitarrinha Pra mim aqui, meu filho no ouvido Ei, papai Nós é coligação Nós é coligação Ei, loucura Ei, papai Nós é coligação Tira o pé do chão Tira o pé do chão Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coronas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coronas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega Meu pai é foda Eu sou fodinha Só ju, Johnny Beba Como é o nome da música Senta, Marcelinha Como é o nome da música Como é o nome da música O Nava Bicene Vindo bumbum Domingo de tarde Vou no orelhão Pra ligar pra novinha Chama pra dar o rolê Pela cidade Sou o rei da Caciminha Vivo na época do Cruzeiro Fiz o cuento da Seu Só pegou 51 Para a conta tem o leão Eu sou o rei da Caciminha Meu nome é João Focão Quem tiver fé em Deus Vai ter o pé do chão Tira o pé do chão Puxa o sol Puxa o sol Puxa o sol E não pode ser Ele pino com o mundo E não pode ser Ele pino com o mundo Puxa o sol Puxa o sol Puxa o sol Domingo de tarde Vou no orelhão Da ligar pra novinha Chama pra dar o rolê Pela cidade Puxa o sol 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 Seu que é domingo de noite Já consegui dormir É os unidos nos ouvintes A Muriçoca é bem aí Seu que é domingo de noite Bota as duas mãozinhas pra frente agora e soca gostoso E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca, soca, soca, soca Puxa o sol, Jovemã Tu quer dormir de noite Não consegui dormir Os unidos nos ouvintes A Muriçoca, soca, soca Vem aí Quero dormir de noite Não conseguir dormir As unidos Vai, luteira, vai, luteira, vai E a Muriçoca Brino Dowling O estourado de Pernambuco E a Muriçoca Rica, 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 rica Pessoal que torce pro Flamengo Pessoal que torce pro Curitiba Tira o pé do chão Eu quero dormir de noite Não consegui dormir Os zinitos nos ouvidos Amor e soca Tô quer dormir de noite Amor e soca Amor e soca Lica, 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 lica Amor e soca Soca, 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 soca Amor e soca Lica, 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 lica Tô querendo dormir Mas eu não consigo Amor e soca Amor e soca, lica, 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 vai Mas pode arrastar com a bunda gostoso E você fica Sarra na vinha no grau Vem rebolando menina Sarra na vinha no grau Vai, vai, vai Ô povado, tudo possível Sarra na vinha no grau Vem rebolando menina Sarra na vinha no grau Oh tovado, ó tovado Eu vou pro baixo e tô pro cima Sarra na vinha no grau Vem rebolando menina Sarra na vinha no grau Oh, 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 oh Eu vou pro baixo e tô pro cima 2 Aí Vem rebolando Sarra na vinha no grau Rembolando menina Padrão Eventos Alô, Roberti, Daniel Pérdigão, rapaz, tamo junto, rapaz O Pacano é vendo, rapaz Rasta tudo, que é bonito Fernando dos Maros Continuando, segura o doce Puxa o sol, Juveba Mandação pra prefeitura Municipal de Messias Alô, Jarba O pessoal do camarote Ela vem pra fazendinha Ela vem, pra fazendinha Ela vem, pra fazendinha Ela vem O tal do desliz e desce Ela sobe, então relaxa Que pina, mal que vem Com a cara de debochada Tato, desliz e desce E fina no movimento Com a cara de debochada Desce Desce, fica, abre, trava Desce, fica, abre, trava Desce, fica, abre, trava Desce, fica, abre, trava Desce, pica, abre, trava Desce, pica, abre, trava Desce, fica, abre, trava Desce, fica, abre, trava Bora, chuvema